Olá, meus amores! Sejam todos, todos bem-vindos à nossa família adoradores do Tarô, Maria Navalha e Maria Rosa. Meu nome é Regiane, muito prazer, gratidão por vocês estarem aqui comigo e hoje nós vamos trabalhar na energia dos pretos velhos, tá? E vamos saber em 20 cartas qual o recado que o pretos velhos tem pra vocês hoje, tá? Vamos lá saber, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão por todos estarem aqui comigo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Axé, vida nos surpreenda. Gratidão, 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 meus amores. Beijos, beijos a todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao meu coração e ao coração da espiritualidade. Axé! Vamos lá? Nós sabemos que é uma leitura coletiva, atemporal e intuitiva. Não vai ressoar com todo mundo. Pode não ressoar com a sua energia agora, tá? Mas a gente sabe que as energias vão sempre mudando, tá? Então, possa ressoar com vocês durante a semana, tá bom, meus amores? E vamos lá saber o que os pretos velhos têm pra nos falar. A preta velha aqui está com a vovó cigana, tá? E o preto velho com Santa Sara Kali. Escolho os montinhos de vocês. Fiquei meia hora montando essa mesa aqui pra vocês, sabendo como é que ia ficar. Espero que vocês tenham gostado, né? Que o meu intuito aqui é agradar a vocês e a espiritualidade também, né, meus amores? Por isso que eu já coloquei Iemanjá e Oxum aqui na nossa mesa, né? Gratidão. Elas não podem faltar aqui, né? E Maria Rosa com a malandragem aqui do meu cantinho. Tá, meus amores? Vamos lá? Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp pra marcar uma consulta completa e tem que marcar de horário. Agora, uma pergunta é 25 reais, tá? E de 24 a 48 horas pra responder, tá, meus amores? Todas as minhas leituras são atemporais, então vocês podem assistir qualquer dia, qualquer horário que está valendo o jogo, tá? Meus amores, não ressoca a energia de vocês, solta pro universo. É o que eu sempre falo pra vocês, tá bom? Vamos lá? Eu andei vendo alguns comentários, eu respondi a todos os comentários e uma inscrita me falou assim, ah, mas você fala sempre a mesma coisa. Não é que eu falo sempre a mesma coisa, meus amores. Nós estamos com muitos inscritos aqui no nosso canal e está entrando mais inscritos. Então, a espiritualidade quer mostrar pra vocês o que está acontecendo, mostrar a realidade, tá? Gratidão, então, já vou explicando isso pra vocês, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos saber o que a espiritualidade tem pra falar pra vocês em 20 cartas com a energia dos pretos velhos. Adorei as almas, gratidão. Vamos lá, meus amores. Tchau, Oriô. Vamos deixar aqui a vela aqui do lado e vamos começar com o preto velho. Gratidão. Salve, salve, salve. Vamos lá? Gratidão, meus amores. Vou deixar as pedras tudo aqui do lado, porque senão... Pronto. E vamos lá saber o que... Já desmontei toda a mesa, né? O que que vai falar pra vocês em 20 cartas? Senão, não vai caber aqui na mesa, meus amores. Gratidão. Opa, tchau, Oriô. Vamos saber aqui, meus amores. O que que a espiritualidade tem pra falar pra vocês? E vamos abrir com uma carta de um orixá, na energia de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão da todos estarem aqui comigo. Gratidão às palavras de carinho. Muitos de vocês não me conheciam, estão me conhecendo agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Opa, tchau, Oriô. Peço licença agora ao anjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos saber qual orixá vai abrir a mesa aqui pra vocês hoje, tá? Opa, tchau, Oriô. Salve, salve, salve. Vamos lá saber. E Ansan, gratidão. Eita! Vem renovo aí na vida de vocês, hein? Quando Ansan sai pra mim, meus amores, Ansan me traz a transformação. Olha o Mélia andando lá atrás. Me traz a transformação. Vocês sabem o que eu sinto? Eu sinto... Tá passando um tornado na vida de vocês? Sim, tá? Esse tornado, meus amores, possa ser que a espiritualidade esteja separando o joio do trigo, tá? Pessoas falsas saindo da vida de vocês, tá? Coisas que não valia mais a pena, tá? Vocês estarem assim segurando na energia de vocês. Então, Ansan me traz o renovo. Me traz aquele tornado. A tempestade, meus amores, vem. Mas a tempestade passa. Sabe? São coisas que a espiritualidade quer te mostrar que está tendo uma separação aí. E a espiritualidade é aquele negócio. Se vocês não fazem, a espiritualidade faz, né? Eu sempre falo isso pra vocês. Então, Ansan tá me mostrando aqui a separação do joio e do trigo. Tá? Levando tudo que é ruim na vida de vocês e só deixando as coisas boas. Tá? As coisas boas podem ser poucas agora. Vocês podem estar falando, mas por que está acontecendo tudo isso? Mas Ansan fala, a tempestade vai passar. Acalme-se. A tempestade está passando. Gratidão, universo. Vou deixar aqui no pé de emanjar, ó. Gratidão. Eita! As iabás vindo aqui falar pra vocês, né? Gratidão. Vamos lá? Vamos fazer... Vamos agora trabalhar com os dados, né, meus amores? E vamos saber o que que está por vir na vida de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Opa, tchau, oriô! Fui olhar aqui e ver o que o Melly tava comendo, meus amores. Porque ele pega tudo pra comer, tá? Imagina. Opa, tchau, oriô! Me fala, vovó. O que que está vindo na vida dos meus consulentes? Mostra pra mim aqui. Gratidão. Opa, tchau, oriô! Pense nessa situação que você tá, meus amores. Pode ser uma situação amorosa? Sim. Uma situação de justiça? Também. Uma espiritualidade? O espiritual? Uma situação de financeira? Uma situação de cura, né? A cura pode ser a cura física e a cura espiritual? Também, tá? Então, meus amores, eu quero que vocês pensem na situação de vocês aí, tá? Que os dados vai trazer um recado aqui pra vocês. Gratidão. Opa, tchau, oriô! Eu não sei qual situação de vocês, tá? Como eu falei, é uma leitura intuitiva, tá? E coletiva, tá? Então, possa não ressoar com a sua energia agora, neste momento. Mas vamos lá o que que possa vir, né, meus amores? Gratidão. Opa, tchau, oriô! Salve o meu povo cigano! Salve o meu povo da boa-fé! Opa, tchau! Vocês estão esperando alguma coisa, numa ansiedade, pra chegar por um recado, um recado de uma pessoa que possa trazer pra vocês, um recado pela internet, tá? Uma mensagem, muitos de vocês aqui procurando até um emprego, tá? Porque o Porto Seguro aqui, a âncora, me traz emprego. Me traz uma situação financeira. Vi vocês aqui nesse sofrimento, tá? Vocês podem ter passado, assim, por decepções na vida de vocês, por outras pessoas, tá? Tá começando a travar aqui, só um minutinho. Por isso que eu olho pra vocês lá, eu olho pra cá, pra câmera, olho aqui pro Norte, eu fico olhando tudo aqui, ó. Até eu me arrumar aqui. Então, meus amores, vocês precisam esperar, calmem-se. Espiritualidade tá trazendo renovo pra vocês, tá? Principalmente nessa situação que vocês estão passando. Vocês estão parados, vocês estão observando, vocês estão ansiosos, trazendo esse sofrimento, mas a espiritualidade trazendo uma transformação na vida de vocês. Olha como o orixá fala com as cartas e os dados, tá? Separação do joio e do trigo, sim. A tempestade vai passar. Situações financeiras, sim. Eu tô precisando desse emprego, eu preciso desse dinheiro que vai entrar. Muita gente, eu sinto aqui, que foram enganadas, tá? Numa situação financeira. Não sei se foi por família, por amigos, ou pelo ser de cruz, a ser de cruz de vocês, tá? Não sei a situação de cada um, tá? Mas, espiritualidade falando, se acalme, tá? Coisas novas vão chegar aqui. Tem mensagens chegando, tá? Vocês estão no caminho certo? Estão, se acalmem. Por quê? Porque a espiritualidade tá trazendo uma clareza pra vocês. Sabe aquela clareza que vocês chegam e falam assim, meu Deus do céu, eu tô passando por tanta coisa na minha vida, que eu não vejo uma luz no fundo do túnel? E a espiritualidade falando, calma! A luz vem chegando, porque a espiritualidade tá trazendo pra vocês. E a sã, trazendo um renovo, trazendo uma transformação. Parem de ficar nesse sofrimento, tá? Por um porto seguro, a coisa que deu uma consistência na vida de vocês. Pode ser também na parte amorosa? Sim, meus amores. Mas aqui vem chegando uma clareza do espiritual pra vocês, tá? Ó, vem chegando mensagens aqui pela internet e espiritual trazendo. Eu não sei o que vocês estão esperando dessa mensagem, tá? Eu não sei. Só sei que vem chegando uma mensagem pra vocês aí essa semana, tá? Ou pode ser por um amigo, ou pode ser por um familiar, ou pode ser pela internet mesmo. Porque o jardim me traz vocês plantando coisas boas e a espiritualidade trazendo pra vocês coisas boas. Então, o jardim me traz uma colheita também. Não sei o que você tá esperando aí de uma mensagem, mas a mensagem vai chegar. Gratidão. Vamos lá, meus amores? Em 20 cartas. Vamos ver o que que vai dar aqui. Vamos ver se eu consigo colocar todas as cartas. Salve, 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 salve. Gratidão. Gratidão, vovó cigana. Gratidão aos pretos velhos que estão aqui. Vamos saber o que que vai vir em 20 cartas pra vocês. Eu falei que vem vindo mensagem. Olha aqui. O cavaleiro, meus amores, a carta, tá? Vocês estão achando que estão demorando, mas tá chegando. O tempo da espiritualidade, aí eu falei, ó. O tempo da espiritualidade é diferente do nosso tempo, tá? Então, a gente fala assim, não, minha vida tá parada, não tá acontecendo. Mas a espiritualidade já tá movendo os pauzinhos lá em cima, tá? Ó, tem uma mensagem chegando aqui pra vocês. Pode ser justiça do espiritual, vocês plantando e tá vindo uma colheita, sim. Pode ser algum processo aqui, meus amores, que estava demorando, tá? E tá chegando, olha aqui, ó. Os pássaros me traz mensagem chegando pra vocês. Alguém conversando com vocês. E as coisas estão acontecendo. Vem alguém falar alguma coisa aí pra vocês. Coisas boas, tá? Porque é uma justiça aqui na vida de vocês. Tá? Então, vem coisas boas aqui pra vovó cigana. Eita, lelê! Vamos lá? Gratidão, gratidão. Vou fazer diferente hoje. Vamos lá? Três, quatro, cinco. Meus amores, nem tudo tá perdido aqui na vida de vocês. Tá? Nem tudo tá perdido. Olha, é uma colheita, tá? Um desequilíbrio. Olha os pensamentos de vocês, trazendo pensamentos perturbados, pensamentos confusos. A vida de vocês está confusa? Sim. Como eu falei, pode ser uma situação amorosa? Também pode. Mas as alianças, não fala só de uma situação amorosa. Me fala de acordos, de negócios, tá? Não é o fim. Não é o fim. Se você está aí, na sua cabeça, é o fim. Não é o fim. Tá? Situações amorosas aqui. É o fim de uma situação amorosa? Não é o fim. Tá? Não vejo o fim aqui porque eu vejo caminhos aqui. Uma situação parada, desequilibrando a cabeça de vocês. Porque a casa me traz o eu interior de vocês, tá? Pensamentos. Ah, meu Deus, não vai dar nada certo. Ah, meu Deus, muito negativismo. Vamos parar com isso porque o que a boca fala, a espiritualidade pega, tá? A energia de vocês, tá? Então, eu já vou falando pra vocês. Teve um rompimento, pode ter uma briga, pode ter a briga em acordos aqui, tá? Mas não é o fim de tudo, tá? Vamos lá. A estrela, a lua, a criança, tem recomeço. O cão e a árvore. Muitos de vocês aqui, vai chegar pra vocês alguma notícia? Sim, tá? De coisas começando, de um recomeço, tá? Porque a criança me traz um recomeço, tá? A criança me traz coisas novas também, coisas novas chegando pela espiritualidade. Olha a colheita aqui, tá? Pode vir por um amigo, tá? Essa mensagem que tanto vocês querem, podem vir por um amigo, hein? E a espiritualidade que tá trazendo pra vocês aqui, ó. Aí vocês ali nessa ansiedade de que vocês querem tudo pra ontem, né? Porque aí, quando vocês querem tudo pra ontem, as coisas, vocês ficam totalmente desequilibrados. Não sabem o que fazer, não sei o que eu faço, não sei se eu vou, se eu fico, se eu fico, se eu vou. Agora eu falo pra você ficar parado. Parado e espere. Porque vai vir uma mensagem pra você essa semana, tá? Vamos lá. A montanha, a torre, raposa. Olha, coisas pra sua vida aqui, hein? Pra você planejar e ser estratégico, tá? O caixão e a cobra. Tomem muito cuidado, meus amores, com pressão alta, tá? Pra vocês aí. Eu acho que não vai caber aqui as cinco cartas. Cinco, dez, quinze, vai caber sim. Eu dei que eu tenho que abaixar um pouco aqui. Tá? Meus amores, vai vir uma transformação essa semana pra vocês. Acalmem-se, por quê? Porque vocês podem estar sofrendo com problemas de pressão alta, tá? A cobra, a veia. Pessoas que traíram vocês, tá? Pode ser aqui, no amoroso ou no financeiro, tá? Tá tendo uma justiça de Xangô aqui pra vocês, tá? Eu vejo processos aqui, tá? Que foi, como é que eu posso? Foi barrado por uma outra pessoa aqui, tá? Pode ter sido barrado por alguém da família? Sim. Isso não vai ressoar com todo mundo, tá? Tem algum processo aí em família, inventário, alguma coisa? Tá? Ou divisão de bens, não sei. Não sei. Ou divisão de negócios. Pessoas se separando aí, divisão aí, tá? E alguém traiu vocês aqui, tá tendo uma justiça do espiritual, tá? Vai vir esse dinheiro pra mão de vocês. Vocês vão ganhar essa causa porque Xangô já está aqui na frente, tá? No aparte amorosa aqui, já vou frisando vocês aqui, tá? Teve finalização lá com o Zé Bostinho e a Ratazana Piolenta. Se vocês estão esperando alguma mensagem do Cira Ciro de Cruz de vocês, tá? Já tô vendo rompimento aqui, tá? Lá pelo Zé Bostinho e a Ratazana Piolenta. Porque eu tô vendo traição e finalização, tá? Ó, espiritualidade aqui, tomando conta, né, meus amantes? Não fiquem tristes, comecem a ficar alegres, tá? Cuidado com a pressão agora, hein? Vamos lá. Gratidão. A âncora. Eu falei que tem processos ganhos aí, ó. Entrada de dinheiro. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Acho que agora vai dar pra vocês verem. A âncora, ó. Deu a montanha que a âncora. Tem entrada de dinheiro aqui pra vocês, tá? Tem processos sendo ganhados, tá? Dinheiro entrando. Tem alguma coisa aqui que vocês estão esperando por uma mensagem de alguém pra isso, tá? Empregos novos também, tá, meus amores? Os ratos, os peixes. Eu falei que tava entrando dinheiro, ó. Se vocês foram traídos por alguém aqui, olha aqui a justiça, ó. Já tô avisando porque eu tô vendo os ratos aqui. Os ratos me trazem traição, tá? O jardim e o navio. Quem tá querendo viajar aí? Quem tá querendo viajar? Ah, eu preciso viajar, preciso fazer alguma coisa porque o navio me traz viagem também, tá? Se vocês querem mudança de casa, tá ótimo. Eu tenho que falar várias coisas aqui que eu tô vendo, meus amores. Por quê? Porque é uma leitura coletiva. Agora, se fosse só na sua energia, aí é outra coisa, tá? Mas eu tenho que falar várias coisas aqui, porque se não ressoa com a sua energia, ressoa com a energia do amiguinho do lado. Tá, meus amores? Então, eu tenho que falar várias coisas aqui. Vocês tendo equilíbrio, tá? Nessa parte financeira. Se for por uma traição, vocês ganhando a causa, tá? Espiritualidade tomando a causa de vocês. Não fiquem ansiosos, tá? Que possa dar realmente problemas de pressão alta em vocês, tá? E vocês tendo que ir atrás de médico, tomar remédio, fazer, procurar uma cura, tá? Não fiquem tristes, porque tem sim uma separação do joio e do trigo aqui, tá? Tá um tornado a vida de vocês, mas a tempestade vai passar, tá? Saiam da energia da lua, tá? Ai, será que minha vida era tão boa, agora minha vida não tá bem? Ai, mas eu tinha felicidade, agora não tenho. A criança interior aqui de vocês, espiritualidade, trazendo alegria de volta, tá? Bom, tomem cuidado, né, com a pressão agora, porque eu vejo aqui finalizações lá do Zé Bostinha e da Ratazana Piolhenta, tá? Justamente por causa de dinheiro. Deu isso esse final de semana inteiro, meus amores. E continua aqui, tá? Briga por causa de dinheiro e imaturidade, tá? Então, meus amores, a gente já tá vendo aqui que realmente já tá tendo finalização lá, tá? Tá tendo briga, tá tendo muito orgulho, tá? Pessoas ali querendo ir embora, mas segurando ainda por causa de dinheiro ali, tá bom? Isso lá no Zé Bostinha e na Ratazana Piolhenta, tá? O que mais que eu vejo aqui? Eu vejo aqui Yansã equilibrando a vida de vocês, tá? Na espiritualidade, tá? Equilibrando vocês aqui na parte... Tem equilíbrio aqui de Yansã em tudo, meus amores, tá? Caô, cabecilha e meu pai já veio falar aqui de uma... De uma justiça sendo feita a vida de vocês num porto seguro, tá? Se vocês estão esperando alguma mensagem lá do ser e a ser de cruz de vocês... Podem esperar, porque essa pessoa vai mandar mensagem pra vocês, tá? Aquelas que não querem, deixa pro amiguinho do lado, tá? Porque o amiguinho do lado, se quiser, vai adorar, né? E... É isso, meus amores. O que mais que eu vejo aqui? Mudança de casa tá muito favorável. Ganhos de processos tá favorável pra essa semana. Tem... Yansã fazendo uma tempestade, mas... A tempestade de Yansã passa, mas você não faça uma tempestade num copo d'água, tá? Tudo passa. É só você se acalmar, cuidado com a sua saúde. Essa semana. Tá bom? Vamos lá cruzar as cartas? Olha. Mudança de casa, tá? Olha aqui. E equilíbrio, tá? Porque o barco, ela é uma carta demorada, tá? Mas aqui é Iemanjá me trazendo equilíbrio pra vida de vocês. Tá bom? Vamos lá? Olha. Eu falei pra vocês que a tempestade passa. Acalme-se. Coisas boas estão chegando, tá? Nem tudo na vida, meus amores. A gente tem que fazer uma tempestade num copo d'água. Tem coisas que a gente tem que relevar, tá? E passar. Depende, né, meus amores? Ou então, aquele olhar de você estar querendo matar a pessoa, você não fala, você só olha e só pensa? Também vale, tá? Pra você colocar pra fora. Agora, não consegue colocar pra fora? Chega lá, morra o travesseiro. Tá, meus amores? Coloca a sua energia toda ali no travesseiro. Você vai ver como você vai melhorar. Ou então, sai gritando pela casa. Eu já saio gritando pela casa, né, louca? É louca mesmo, então. Vamos lá. Ó. Vem mensagens aí, tá? Como eu falei pra vocês. Jardim, ó, jardim aqui, jardim aqui, aliança aqui. Pode ser do Seracete Cruz de vocês? Sim. Pode ser de negócios que vocês estão esperando? Vocês estão querendo abrir alguma coisa? Vocês compraram alguma coisa pela internet pra revender? Que mais aqui que eu sinto aqui que Navalha tá falando? Processos, ganhos, porque já tem Xangô aqui, tá? Justiça sendo feita na sua vida, tá? E aqui é uma colheita do espiritual, tá, meus amores? Por quê? Por causa da fé de vocês, tá? Mensagem chegando aqui. Gratidão. Vamos lá? Aqui, meus amores, já tem uma entrada de dinheiro pra vocês. Teve um rompimento? Teve. Vocês podem ter saído daquele emprego que vocês estavam... Ai, é que eu passei a mão no fogo. Vocês podem ter tido aquele rompimento no emprego que vocês estavam, mas a espiritualidade levando vocês pra outros lugares melhores, tá? Gratidão, universo. Demora um pouco? Demora, meus amores. Calme-se. É aquele negócio que eu sempre falo pra vocês. Se a gente não faz a espiritualidade, vem, empurra e a gente tem que fazer. Não adianta. Olha, tirem as energias negativas dos pensamentos, dos caminhos de vocês. Vai dar certo? Vai. Não fiquem parados. Façam. Ei, espiritualidade mandando ver aqui hoje, hein? Caô, cabecine meu pai. Olha isso daqui. Uma colheita do espiritual pra vocês. Vocês pedindo justiça pra alguma coisa aqui, não importa o que seja, justiça está sendo feita. E você escolhendo bons frutos. Tá, Lele. Gostei, hein? Vamos lá. Não, aqui. Acho que é isso. Ai, me perdi aqui, meus amores. Deixa eu ver se aqui... Tá certo. Olha, a espiritualidade trazendo uma transformação pra vocês aqui. O que que a cobra me traz? A cobra me traz transformações. Você se transformando dentro de você. Tá? Então, tem essa transformação de Yansan chegando na vida de vocês? Tem. Yansan trazendo uma transformação. Espiritualidade tá cuidando de quem traiu vocês aqui. Não sei o que que foi. Tá? Vamos lá. Espiritualidade. Olha aqui. Cuidando de cada um de vocês aí. Saiam do casulo que vocês estão. Vocês não precisam ter medo. Bola pra frente. Vambora. Caminho. Coisas chegando. Coisas novas chegando. Espiritualidade separou essa amizade? Se separou é porque você via coisa que a espiritualidade não via. Não sei o que que é. De amigo aí que a espiritualidade trouxe aqui. Tá? E aqui o caixão sempre traz finalizações. E vocês tristes lá ainda. Melancólicos. Tristes. Meus amores. Não sei quem é aí. A navalha tá me falando aqui. De uma pessoa que faleceu. Tá? Que foi embora. E vocês chamam muito por essa pessoa. Essa pessoa não sei se é pai, mãe de vocês, ou filho. Não sei. Só sei que tá falando aqui pra vocês o seguinte. Chegou a hora. Não tinha como mais. Essa pessoa ficar. Acabou. Chegou. Ela cumpriu. O que ela tinha que cumprir aqui na terra. Pare de chamar. Por quê? Porque essa pessoa tá falando que ela tá bem. Ela não tá mal. Falou que ela não tá sentindo mais dor. Que ela tá bem. Que... Que o caminho dela continua. Lá do outro lado. Mas está continuando. Tá? E que essa pessoa não quer ver você triste. Pare de chorar. E lembre de momentos felizes. Não momentos tristes. Essa pessoa não quer te ver triste. Ela só quer que você... Aprenda a lidar com a morte. Você pode não saber lidar com a morte. Não sei pra quem que foi isso. Gratidão, universo. Ufa! E quando chega... Chega essas... Essas mensagens assim... Eu fico até meio abaratinada um pouco. Deixa eu beber água. Pera aí. Vamos lá. A criança e a raposa. Aqui já me traz você planejando a sua vida num recomeço. Gratidão, universo. Tô falando aqui, ó. Coisas boas vêm vindo pra vocês aí. Olha aqui. Aqui tem um recomeço. A criança sempre é um recomeço, meus amores. E a... Raposa. Por incrível que pareça. Ela é estratégia. Estrategista. Ela planeja. Então, aqui... Vocês sendo estrategista na vida de vocês... O que vier na vida de vocês... A espiritualidade vai... Ajudar a cada um aí. Tá? Gratidão, universo. Eita, lelê, hein? Nossa, muito legal, né? Eu adoro quando eu trago... Assim... Leituras intuitivas pra... Ver o que tá acontecendo na vida de vocês. Meus amores, eu amo. Amo. Eu nunca sei o que vai acontecer. Mas cada um de vocês aí sabe o que está acontecendo. Vamos lá? Gratidão. Agora vamos com o preto velho. Santa Sara Kali. Vamos lá? Vamos limpar aqui... As energias. Merlin lá atrás aprontando, olha. Vocês estão vendo? Vamos lá. Sabe o que quer? Ele tá indo pra lá, pra cá... Pra ver se acha alguma coisa na minha cama pra comer. Gratidão. Vamos lá? Vamos saber qual orixá vai abrir aqui o jogo pra vocês hoje. No segundo montinho. Quem escolheu Santa Sara Kali? Gratidão. Nos mostra, preto velho, como está a vida desta pessoa. Me mostra gratidão. Pense nessa sua situação aí. E vamos saber qual que o orixá que vai trabalhar na energia de vocês aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Pavoou. Pretos velhos. Olha isso aqui. Gratidão. Olha aqui. Eles mesmos vêm falar com vocês aqui. Vocês sabem o que os pretos velhos falam? Muito de fé. Você tá com uma fé, assim... Como eu posso dizer? Às vezes você tá lá, assim... Não vai acontecer tudo certo. Vai acontecer. Vai acontecer. Daqui a pouco você tá lá embaixo e fala, não vai acontecer nada. Preto velho acabou de falar aqui pra mim, assim... Os pretos velhos. Defina o que você quer. Você tem que procurar o alvo da sua vida e ir naquela direção. Você não pode ficar uma hora, eu acredito ou uma hora eu não acredito. Uma hora eu acredito ou outra hora eu não acredito. O que a espiritualidade vai pensar? Fala pra mim. Espiritualidade aqui tá me trazendo a falta de fé. Porque uma hora você acredita, uma hora você não acredita. E aí? Uma hora vai dar tudo certo. Passa daqui cinco minutos falando, não vai dar nada, não vai dar nada certo. Aí você já fica. E aí? Espiritualidade. Como é que a espiritualidade vai trabalhar? As coisas da sua vida tá parada? Cadê a sua fé? Acenda uma velhinha lá pros pretos velhos hoje. Para acender. Pro seu anjo da guarda. Vai lá. Peça. Peça a sua fé. Pode ser que outras pessoas tenham tirado a sua fé também. Mas acredite que ela vai vir. Acredite na sua fé. A fé é, como eu sempre falo pra vocês, é uma sementinha de um grão de arroz. Plante ela dentro do seu coração e você vai ver. Acredite nas coisas que você não vê. Você não precisa do ar pra respirar? Você tá vendo o ar? Você vê o ar? Não. Eu tô vendo mel e querendo comer a minha cortina lá atrás. Você vê o ar? Não. E aí? Mas você precisa do ar pra respirar mesmo, você não vendo, né? Você vê o ar balançando as árvores, você vê o vindaval, vê tudo. E aí? O ar tá invisível, olha. Tô fazendo assim, tá aguentando, ó. Tô vendo? Não. Mas eu acredito que tem uma força maior nesse ar, porque eu preciso dele pra respirar. Então eu preciso da fé pra viver. É isso que você precisa entender. Que você precisa da fé pra você viver. Tá? E os pretos egros falando isso aqui pra vocês. A fé. Cultive. Plante. E você vai ver como a sua vida vai andar e vai melhorar. Vou deixar aqui nos pés de manjar. Vamos lá? Gratidão. Vamos lá de dados. Gratidão. Ô, tchau, Rió. Me fala, espiritualidade. Tá pra vir na vida desses meus consulentes? Gratidão, gratidão e vinte cartas. Vamos saber aqui que os dados vão falar. Ô, tchau, Rió. O que que você tá escondendo? O que que vocês estão com medo? O que que essa pessoa fez pra vocês? Eita, comecei. O que que essa pessoa fez pra você? Você numa mágoa, você numa tristeza, você se sentindo a pior das piores e não atendo mais fé, não mais acreditando em si, não mais acreditando nas coisas que estão acontecendo. Você até acredita, mas aí você fala assim, ah, não tá acontecendo nada. Aí você cai no choro, cai naquela depressão. Você tá guardando coisas dentro de você. Ó o livro. Guardando coisas dentro de você. Não sei se o ser a sede cruz, ou amigos, ou família acabou com você. Fala que você não presta pra nada, que você é isso, que você é aquilo. Coloca a culpa de tudo em você. E você vai guardando, vai guardando, você vai ficando naquela baixa estima. Se sentindo o pior dos piores, indo lá embaixo, conversar com a Samara lá no fundo do poço, ficar tomando chazinho, cafezinho, bolinho de banana. Meu Deus, bolo de banana com canela adoro. É, meus amores. O que você tá guardando dentro de você, que você precisa colocar pra fora? Olha, você. Vou colocar aqui. Não importa se você é homem ou se é mulher. O que que você tá precisando gritar em? E você não consegue? Seu coração apertado. Seu coração não aguentando mais. E espiritualidade te trazendo clareza, te trazendo pensamentos, te trazendo sonhos, te trazendo caminhos. Te mostrando, mas você não tá acreditando. Porque você é daquele jeito, eu só acredito vendo. E você não vê o que a espiritualidade tá te mostrando. Você não consegue enxergar. De tanto que as pessoas acabaram com você aqui. De tanto que você guarda. Pode ser, olha aqui, problemas com pai e com mãe, tá? Alguns, pode ter problemas com pai e com mãe, tá? E você guardando, 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 guardando. Eita, lelê. Sinto aqui também, meus amores. Que a espiritualidade fala pra vocês. Coloque isso pra fora. Isso que você guarda dentro do seu coração, você não tá aguentando mais, tá explodindo. Você tá doente por causa disso. Você pode tá com problema no coração, doente, por causa disso. Por quê? Porque você não coloca pra fora. Você pode ajudar muitas pessoas, dar conselhos. Mas quando você precisa dessas pessoas, essas pessoas somem. Te traem, vão embora. Ajuda muita gente. Essas pessoas, quando você precisa, te deixaram. E você fala assim, da ingratidão. Por quê? O porquê? O porquê, o porquê, o porquê, o porquê. E você sempre perguntando o porquê. Espiritualidade falando. Cultive a sua fé. Porque você tem que tirar isso dentro do seu coração. Não sei o que que é. Não sei o que que é. Outra coisa que eu vejo aqui, meus amores. Se você tá passando aí, tá? Por provas. Estudos. Olha aqui, ó. Tá? Não sei, você pode tá fazendo uma faculdade. Um estudo agora. Querer receber agora os diplomas, tá? Vai acontecer, tá? Você vai passar nas provas. Não tenha medo, tá? Gratidão. Vamos ver o que Santa Saracali fala em 20 cartas pra vocês aqui. Recado pra vocês em 20 cartas. Eu fui fazer assim, assim. Olha aqui, ó. Justiça. Por essa mágoa que te fizeram. Não sei o que que é. Caminhos. E vocês? Deixa eu beber água. Só um minutinho, meus amores, que minha cadeira tá descendo aqui. Até que a pouco eu tô lá embaixo, né? Aí só vai sair minha mãozinha aqui e eu lá embaixo. Que a cadeira tá descendo. Então vai descendo. Justiça na vida de vocês. Espiritualidade trazendo um caminho aqui pra vocês e vocês aqui, tá? Se a pessoa acabou com a vida de vocês. Essa mágoa tá tendo justiça aqui na vida de vocês, no caminho de vocês. E espiritualidade trazendo coisas novas aqui no caminho de vocês, tá? De tanto que vocês pediram. Espiritualidade tá vendo o que tá acontecendo com vocês. Vocês estão falando assim. É espiritualidade. As coisas estão acontecendo e vocês não estão vendo o que está acontecendo comigo. As pessoas fazendo, me pisoteando. E espiritualidade não fazendo nada. Espiritualidade fazendo sim. Fazendo sim, tá? Vamos lá, pretos velhos. Vamos ver o que o preto velho fala pra você. Nas cartas de Santa Sara Cale. Gratidão. Vamos lá. Mensageiro. Os lírios. Sofrimento. Ah, quer dizer, a cruz. A cobra. O barco. Eu falei que tinha traição. Eu falei que tinha alguma coisa aqui. Que vocês estavam guardando. Pessoas acabando com vocês. Trazendo esse sofrimento na vida de vocês. Tirando uma paz, uma harmonia. Tá? Mas aqui o cavaleiro mostrando que espiritualidade sim. Aqui é Exu. Exu aqui no meio também. Trazendo aqui pra vocês uma justiça. Tá devagar, mas as coisas estão acontecendo. Trazendo. Tenha fé. Tenham fé. Vocês pediram? A espiritualidade ouviu. Vocês pediram? Vocês falaram? Eu preciso. Eu quero passar nessa prova. Eu preciso tirar essa mágoa. Saber perdoar. Ou então, deixo na mão da espiritualidade. A espiritualidade sabe fazer a justiça que tem que fazer. Porque se eu fizer alguma justiça, se eu for fazer alguma coisa, vou trazer karma pra mim. Então, vocês deixaram na mão da espiritualidade. Só que vocês falam assim. Eu deixo na mão da espiritualidade, mas não tenho fé. E aí? Vocês têm fé? Vocês deixaram realmente na mão da espiritualidade. Ó. Não, né? Quer dizer, aqui. Não, né? Ó o controle. Vocês querendo ter o controle dessa situação. Eita, Lele. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha a justiça saindo aqui pra vocês, meus amores. Olha aqui, espiritualidade falando. Eita. Os ratos, alguém traiu mesmo. Vocês confiaram muito, muito numa pessoa aqui, meus amores. E essa pessoa traiu vocês. Se vocês ajudaram muito, essa pessoa traiu. Traição aqui de pai e de mãe também. Traição de filhos aqui também. E a espiritualidade falou, calma. Eu tô fazendo. Pare de se chicotear. Pare de querer ter o controle da situação. Você não tem. Você só tá se chicoteando, se machucando e guardando aquilo no peito. Guardando, guardando, guardando. Pessoas que não conseguem colocar pra fora de jeito nenhum. Faz o ponopono. O ponopono é muito bom pra isso. A foice. Vocês. Não sei o que for que fez isso com vocês. Pode ser o ser a ser de cruz? Que pelos comentários que eu vejo, os seres a ser de cruz aprontaram a vida pra vocês, né? Espiritualidade trazendo finalizações pra ele, tá? Já tô avisando. Trazendo finalizações pra ele ou pra ela. Se for o caso de ser de cruz aqui. Espiritualidade. Olha, duas cartas aqui, ó. O cão e a... Nossa, consegui fazer. É porque eu abaixei a câmera. Pera aí. A carta. Colheita. E o sol. Meus amores. Aqui essa pessoa... Não sei se é o ser a ser de cruz. Só sei que tem uma pessoa aqui que já está colhendo da espiritualidade. Já tá tendo uma justiça aqui. Tá? Por uma traição. Tá? Por um vício. Já está tendo uma colheita aqui da espiritualidade. Xangô aqui. Tá? É um recado que você precisa saber por causa da sua falta de fé. Solte pro universo. Pare de se chicotear. As nuvens. A garça. Que é a cegonha. A casa. A lua. E o anel. Muitos aqui de vocês estão com os pensamentos lá nas nuvens, né? Precisa estudar, tá? Pra poder passar nessa prova. Pra poder passar, pegar o seu diploma. Faça. Tenha fé. Você é capaz. Muitos falaram que você não era capaz de você tirar esse diploma. Você é capaz, sim. Espiritualidade falando, tenha fé que você vai conseguir passar. Nessas provas, nesse concurso. Não sei. Muitos aqui de concurso. Direito. Pode ser, porque tem Xangô aqui. Xangô me traz muito juiz, polícia, processos, né? Justiça. Você tá fazendo curso de direito. Falaram pra você que você não ia ser capaz. Agora você vai pegar e esfregar o assim, o diploma na cara de todo mundo. Falei, eu consegui. Tá? Não sei pra quem é. Não sei pra quem é. Só sei que aqui eu tô vendo. Tá? Vejo aqui também uma traição. Pode ser uma traição de família. Uma traição de pai, mãe, filhos. Tá? Espiritualidade vai fazer essa pessoa acolher. Tá? Aqui se faz, aqui se paga. Não tem como. Não tem como. Só que a espiritualidade, fala assim pra mim. Aqui a pessoa já tendo, ó, dificuldades, depressões. Já tô procurando um médico, porque deve tá com algum problema. Porque a espiritualidade já tá fazendo uma colheita. Tá? Pode ser o ser acerto de cruz de vocês também. Tá? Amigos que traiam vocês, porque eu tô vendo traição aqui. Sim. Ah, sim. Já está numa colheita do espiritual. Tá? O que que eu só peço aqui, o que eu vejo? Pare de se chicotear. Solte pro universo. Porque aí você fala, eu solto pro universo, mas daqui a pouco você fica, ai que praga. Ai, mas eu quero isso. Ai, mas eu quero aquilo. Ai, eu quero ter um... Se eu fosse eu, faria aquilo. Ai, não. Vou esperar a espiritualidade. Aí você já soltou de novo. Passa daqui cinco minutos, você fala assim. Filha da mãe. Praga. Ai, você já começa a falar todos os verbos que tem pra falar. Já xinga Deus o mundo. Já xinga todo mundo. Por quê? Coração. Magoado. Uma raiva. Um sentimento de ódio. Um sentimento de justiça. Querer chegar lá e esganar a pessoa. Fazer a justiça com as próprias mãos. Ai você pega e fala assim. Não. Não. Vou deixar. Ai você solta. Ai cinco minutos você tá desse jeito. E você fica assim. Vai, vai, vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. O espírito zero tá falando. Cadê sua fé? Não é melhor você chegar e deixar acontecer? Você precisa ver? Não. Espiritualidade não mostra pra gente que tá fazendo a colheita. Nós não precisamos ver. Pra que que a gente vai ver? Pra encher o nosso ego? Pra encher o nosso coração? Da nossa raiva? Ai que raiva. E eu tô vendo mesmo. A justiça tá sendo feita. Pra alguns. De merecimento. Espiritualidade mostra. Espiritualidade mostra. Mas se for do seu merecimento. É que só falta o inverso. Sabe? Pega aquela mágoa que tá aqui. Tem o Pono Pono pra tratar mágoas. Tem o Pono Pono pra tratar mágoas. Trata rejeição. Trata. Energias negativas. E é isso que você tá precisando. O Pono Pono. A fé. Não adianta você fazer o Pono da boca pra fora. Tem que vir de lá de dentro. Tá? Olha aqui ó. Já vou até mostrar pra vocês. Uma pessoa que traz vocês aqui. Tá? Vocês não tão vendo nada. Não acontece nada. O chicote. A montanha. Os ratos. A foice. E vocês? Espiritualidade fazendo aqui ó. Tá? Espiritualidade fazendo. E trazendo aqui pra vocês. Olha. As coisas estão acontecendo. Tá travando e eu olhando ali pra vocês nem queria, né? Eu tenho que ficar de olho aqui. Porque senão trava tudo. Baixar um pouco aqui. Peraí. Pronto. As coisas vão acontecer durante essa semana. E espiritualidade peça. Pede. Tem fé. Fé que as coisas vão acontecer. Vocês vão colher. Espiritualidade vai trazer clareza. Tirando perturbações da vida de vocês. Pra trazer um renovo. Pra tirar a dificuldade da vida de vocês. Numa aliança. Gratidão. Falei que aqui pode ser pai, mãe, filhos. Tá? E ser a sede cruz. Aí vê o que vai caber na sua situação. Tá? Vamos cruzar as cartas. Olha. Aqui, meus amores. Posso falar pra vocês também? O cavaleiro me traz Exu. Quem que vocês pediram aí? Que Exu tá indo lá fazer a justiça. Junto com o Xangô. Não sei. Tem alguma coisa aí? Gratidão. As coisas estão demorando pra passar? Mas vai passar. Tá? Vai passar. E eu vejo aqui vocês passando em estudo também. Tá? Em estudo. Muito provável também que muitos de vocês vai ter uma viagem aí, tá? Pra trabalho. Navalha falando. Olha aqui, ó. Já começou, né? Olha isso. Uma transformação em notícias boas chegando pra vida de vocês. Olha. Vocês sem paz, sem harmonia. O que que eu faço da minha vida? Mas a espiritualidade aqui é Oxum, tá? Os lírios é Oxum. Trazendo a prosperidade da vida de vocês. Tá? Vamos tirar de assim agora e deixar essas aqui do meio. Parem de se chicotear. Confiem. Não queira ter o alto controle. Parem de se flagelar, hein? Espiritualidade aqui. Trazendo clareza pra cada um de vocês aqui. Gratidão. Meus amores, aqui tem amigos e amigas ajudando vocês aí. Mas amigo e amiga mesmo, tá? Ajudando vocês. E a espiritualidade também. Colheita do espiritual pra vocês aqui. Vocês pediram? Espiritualidade está fazendo. Gratidão. Espiritualidade trazendo, olha aqui. Trazendo finalizações pra essas pessoas que maltrataram. Acabaram com vocês, deixando vocês no fundo do poço. Trazendo uma colheita pra eles. Tá? Vocês trazendo o equilíbrio e tirando o sofrimento de dentro de vocês aqui. Vocês vão ficar sabendo de alguma coisa com esse ser, essa ser de cruz de vocês aí. Gratidão, universo. Ser a ser de cruz de vocês, eu não sei se é, né, meus amores? Não sei quem é. Mas que vocês vão ficar sabendo alguma coisa aqui e vocês vão ter mensagem. Só, meus amores, eu peço pra vocês. Cultivem a fé de vocês. Acreditem e soltem. Tá? Gratidão, universo. Eita, lelê, hein? Gente, eu amo tiragem assim. Eu vou trazer mais tiragem assim pra vocês, tá? Amo, 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 amo. É melhor do que ficar com aqueles temas todo dia, toda hora, né, meus amores? E aí depois falar, você repete muitas coisas. Eu tenho que colocar os temas que vocês pedem. Aí vocês me pedem um tema quase igual o outro e eu vou colocando os temas de vocês, né? Claro que vai repetir, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão aos pretos velhos, adorei as almas. Gratidão às minhas iabás que estão aqui. Gratidão a todos. Seu Zé aqui, Maria Rosa, Maria Navalha, todas as entidades que estiverem aqui. Meus amores, se você chegou aqui, caiu de paraquedas aqui, aproveita, tá? Já se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação e deixa um gostei pra mim, pro reconhecimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Vem conhecer o meu canal, vem conhecer a nossa família, tá? Deixem aqui os pedidos pra reiki e deixem temas também, tá, meus amores? Deixem que os outros que falem, né, que digam, não tô nem aí. Fala o que quiserem, tá bom? Deixem temas aí, meus amores. Se tiver que repetir, eu repito 500 mil vezes pra entrar na cabeça de todo mundo que tem pra ouvir, tá? Beijo, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Amo todos vocês, tá? E, meus amores, daqui a pouco eu tô de volta, tá? Com o dia do Zé Bostinho e a Ratazena Pioleta. Porque essa novelinha eu não perco. Eu sei que vocês também não querem perder. Beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouco. Gratidão, amores. Beijo, beijo.